Ei, ei, roux, 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 roux Aí, aí, será que eu tô vendo errado? Eu tô meio demente, porra Cês peitinho, igual duas tampas de detergente Aí, só começa aqui na gastação, eu chego no freestyle, mano, o Eldinho tá tranquilão Já que você quer gastar, aí tá ligado, meu mano, a rima é louca Tá ligado, mano, eu não me bruga, então eu vou chegar com essa estenda pra limpar essa rima Tá ligado, mano, eu te abacalho, pequeno milagre comeu lasanha pra caralho Eu tô gastando você, seranda cirandinha sempre brinca de sereninha Aí, eu sou pequeno, tá ligado, ó, vó, hein, só falta o milagre, mano, pra você, irmão, pouco bem Porque você só tá rimando, mano, então, deixa MC Joe que vai chegar já te matando Ah, que bonitinho, rimar boa sou eu ainda almejo, MC Eldinho batalhando contra o pão de queijo Vou te gastar até o fim, cê sabe, Eldinho, chega no momento Super Saiyajin Aí, você quer gastar, meu mano, deixa eu te falar Falou que eu sou bolinha de queijo, tu parece corvata Não tô falando nada, então fica quieto, que eu vou chegar tranquilo aqui no dia, olha Eu falei de Super Saiyajin, cê tá meio louco Eu falei que era MC Eldinho contra o senhor Pouco Tem que um desenho, eu chego na batalha, tranquilão, às vezes até te entretenho Eu chego, Draculom, até a face, o Facebook tá ligado, você disse de Super Saiyajin Te dou até a honra, Tugger, tô ficando suave aí, tá ligado, eu vou passar aqui a mais pra mim Segundo round, ataque, joinha sim Suave mano, tá ligado, parceiro, eu vou chegar tranquilo e eu sou verdadeiro Tá ligado, parceiro, comando na RF já vem de preto porque sabe que hoje tu vai morrer Aí, é sem estresse, veste preto também, meu parceirinho, porque preto emagrece Aí, cê tá precisando, eu chego no cristal e no momento é o dia, eu nunca tá pangando Pegar visão tranquilo, comando na adrenalina, o que eu tenho de gordura, mano, eu te mato de rima Tá ligado, tá ligado, vagabundo, eu te mato, eu tenho que passar aqui Se até rima bem, mano, a rima acenda, capeta E o que cê tem de rima, você ainda não tem de treta O valor é diferente, eu vou te gastando menor O cristal é deficiente até o fim e é sem dó Bagulho é muito doido, e o verso é loucura E o que cê tem de rima, devorado, eu tenho de gordura Cê tem que aprender, devora pra caraca MC de ultimata nessa rim, profissão Eu não devoro animal, se eu botar uma estrela no seu peito Seu peito vira árvore de natal Quer gastar, eu te gasto, mano, cê sabe No cristal eu nunca tô pangando Tu disse de natal, tu é idiota Seu presidente de natal é adiantado, mano Aqui sua derrota, eu me avisou Eu vou te agar na hora, te mato tranquilo nessa improvisação Nego, grita pra criança, minha rima vai no céu Se eu apertar o seu peito, vai cantar o tim com o pé O que é que eu me pertenço, eu te gasto no meu momento Mano, eu te mato, não me perdi Barulho pra batalha aí, partiu Salva de palma, salva de palma Salva de palma Acabou o papel Vamos lá agora, vamos decidir, segura a batida Rapaziada antes da final, eu queria agradecer aqui Mano, muito maneiro essa noite, muito maneiro estar com você mais uma vez E queria falar, hoje foi gravado, de ontem pra hoje O Poetas no Topo, certo? Quem conhece o Poetas no Topo aí? O Saipa Fora, 3.2 Nosso parceiro, o Jorge, você tá lá gravando, certo? Então a vitória passa o Gonçalo Rocha, já foi Agora o Jorge e o Xamã também, certo? Então eu queria desejar e pedir muita força pros amigos aí, valeu? É isso aí, é isso aí Vitória passa, Sena Herói, Sena Herói E aí quem quiser aproveitar, trocar uma ideia com o Choice lá no meu canal, certo? Ainda somos rap, troca de ideia com o Choice Chega lá Na próxima eu vou trocar ideia com o Doug Vou perguntar porque ele não suportava quando ele tinha 13 anos Vamos que vamos, rapaziada Joe Joe e Aldin Aldin e Joe, certo? Vamos pro alto, tem muito barulho, quem gostou mais da rima do MC Joe? Vamos pro alto, barulho e Aldin Salmo pro alto, Aldin Salmo pro alto, Aldin Aldin, Aldin, Aldin Ok, ok, agora mão pro alto Joe, Joe Salmo pro alto, Joe Eldin E aí